É a mesma coisa de pegar a somatória dos termos da sequência multiplicada anteriormente por 1. Isso aí às vezes facilita para a gente, porque a gente conhece, por exemplo, nós fizemos, pensamos numa série, 1 sobre n², e visualizamos que ela caminha para 2. Isso aí nós fizemos a ponta, certo? E mostramos que ela tem que a 2. Então, se você tivesse algo do tipo, sei lá, 3 sobre n², então isso aqui está caminhando para somatório de 3 vezes 1 sobre n², que tem relação às duas. E aí, automaticamente, isso é 3 somatório de 1 sobre n², ou enfim, então isso aqui é 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, você pensa, se 1 sobre n² tem um limitante superior em 2, então 3 sobre n² tem um limitante superior em 6. essa ideia básica que está por trás dessa brincadeirinha de 1. E aí, mais que isso, se esse cara aí converge, então, posso afirmar sem problema que a alfa, a n convergem também. Então, é essa a situação que você tem. Se a série somatória de a n converge, então, se você pegar essa aqui, com certeza ela vai convergir, porque daí ela garante essa continha aqui para nós. Ok? Do jeito que essa está convergindo para a 2, essa aqui é a convergem para a 6. E exatamente convergem para uma soma que a gente já conhece ela, baseada na primeira. Então, a primeira propriedade, enquanto, assim, ilustração, é essa aí, que a gente já conhece. Essa é uma das que a gente já trabalha. Certo? Acho que a segunda que eu passei foi da soma, não foi? É igual a somatória de a n mais bn. É igual a somatória de a n mais bn.